Música Caminhando para o anticristo Caminhamos nas profecias que vão se cumprindo uma a uma Quantos percebem? O mundo caminha para o abismo, mas quantos percebem isso? O mundo caminha para o anticristo, quantos percebem? Distraídos com o mundo, poucos percebem o que está acontecendo Muitos caminhos envoltos em seus próprios pensamentos Como os discípulos de Amalus Muitos caminham distraídos pelo mundo pelas suas promessas Pelas suas mentiras e tragédias Distraídos pelo mundo, muitos não percebem que o abismo é logo ali Que o fim está muito próximo Não percebem as armadilhas dos homens e do mundo, mais ainda Não percebem as armadilhas do demônio E caminham distraídos para o anticristo, para o abismo, para o inferno Quantas pessoas estão nessa situação mesmo dentro da igreja? Quantos percebem que a igreja falsa os leva para uma vida falsa Com ídolos pagãos falsos? Como acontecia nos tempos de Noé Essas pessoas são capazes de ridicularizarem aqueles que veem Que sabem o que vai acontecer e que tentam avisar Eles não querem ouvir, eles não querem ver Por isso Jesus disse tantas vezes Quem tiver ouvidos que ouça Por isso tantos perecerão nos três dias de escuridão Na verdade, dois terços da humanidade que não busca o Senhor Vai desaparecer segundo as profecias E nós que buscamos o Senhor? Será que não caminhamos angustiados com os acontecimentos Como os discípulos de Emmaus caminhavam? O Senhor caminha ao nosso lado Será que nossos olhos estão como que fechados e nós não o vemos? O Senhor nos fala das escrituras Será que o ouvimos? O Senhor profetizou como será o nosso tempo Será que entendemos? Muitos de nós nos angustiamos com as incertezas da vida E esse é um tempo de muitas incertezas Certeza mesmo podemos ter o amor de Jesus por nós Que prometeu que estará conosco até o fim dos tempos Essa é a promessa de Deus para o nosso tempo O tempo do Apocalipse O tempo da sua volta Haverão sofrimentos e perseguições sim A vida mudou e vai mudar mais ainda Mas a promessa do Senhor não muda E Ele está conosco Mesmo quando nos tiraram as missas e a comunhão Ainda assim o Senhor permanece conosco no caminho Na palavra e na comunhão espiritual Que tantos santos e santas fizeram durante tantos séculos Santa Margarida Maria Lacoque sempre fazia a comunhão espiritual Um dia uma dúvida começou a atormentá-la Será que Jesus se agradava da comunhão espiritual? E Jesus apareceu para ela com um cálice de prata na mão Com todas as comunhões espirituais que ela já tinha feito E disse que tanto a comunhão espiritual quanto a comunhão eucarística o agradavam Os japoneses ficaram 300 anos sem padres Mas não ficaram sem a palavra e sem a comunhão espiritual Essa comunhão é aceita por Jesus porque Ele mesmo vem a nós Para que o possamos comungar e recebê-lo no nosso coração E assim se cumpre a promessa de Jesus que está conosco até o fim dos tempos Jesus caminha conosco, nos fala através do Evangelho E está conosco na comunhão espiritual Assim peçamos sempre Fica conosco Senhor Porque é tarde e a noite deste mundo já vem Peçamos sempre a graça de não nos afastarmos de Jesus De viver uma vida com Ele, por Ele e para Ele Na tribulação, nas provações que virão Diga sempre Jesus, eu confio em vós Deus é por nós, perante quem nós temeremos Deus é nosso refúgio, nossa força É nosso amparo nas tribulações Por isso a terra pode tremer, nada temeremos As próprias montanhas podem se afundar nos mares Nada temeremos Ainda que as águas se tumultuem E com sua fúria venham abalar os montes Deus está conosco e é o nosso refúgio Ainda que nós atravessemos o vale escuro Nada temeremos Pois Ele está conosco A vossa bondade e misericórdia Hão de seguir-nos por todos os dias da nossa vida E assim habitaremos na casa do Senhor para sempre Amém Devocionário do Sagrado Coração Com orações, novenas e também vem com o detente O detente ou o bentinho é um poderoso sacramental Que protege na luta contra a peste Doenças, tentações e perigos O detente também é chamado de bentinho Porque o Papa Pio IX o abençoou E disse que todos os detentes recebem a mesma bênção Sem ser necessário que um padre abençoe de novo O Papa Pio IX disse que Satanás não poderá causar nenhum mal A quem traz o detente Use com fé e alcance a proteção do Sagrado Coração de Jesus Nós temos dois modelos Um para colocar no pescoço E outro para colocar na carteira, na bolsa ou em casa Adquira com frete grátis Na loja da TV Nossa Senhora de Fátima O link está na descrição do vídeo O que é 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 o que